Olá internautas, esse é o programa Momento Econômico, um patrocínio da Anefac, a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Se você quiser participar, embaixo na telinha, no Participe, faça sua pergunta ou comentário que nós responderemos. Antes de entrevistar hoje o André Coutinho, ele que é sócio-diretor da Ciminetics, que vai falar de planejamento estratégico e gestão de planejamento, bem como de inovação, um tema tão carente no Brasil, nós vamos para os eventos da semana que começa hoje, segunda-feira, dia 2 de junho. O Ibovespa fechou na sexta-feira com 51.239 pontos, na semana passada uma baixa de 2,64%. O dólar, que continua comportado, está abrindo hoje com 2,2408. Em maio, mês passado, o dólar teve um ganho, um ligeiro ganho de 0,48%. O destaque dessa semana será a ata do Copom, que aconteceu na semana passada, e vocês recordam que a Selic manteve em 11%. E manteve em 11% porque nós acreditamos que a atividade econômica está muito baixa e o governo está preocupado com isso, manteve a Selic em 11%. Sairão também dados da produção industrial de abril, devendo mostrar um número baixo, tendendo a crescimento zero. Diante dos estoques elevados, a indústria deve seguir com os resultados baixos nos próximos meses. O IPCA de maio deve girar em torno de 0,35%, com variação menor que a observada em abril de 0,67%. Essa desaceleração deve-se basicamente a menor inflação dos alimentos. Mesmo assim, a inflação acumulada em 12 meses vai girar em torno de 6,30%, 6,35%, ainda muito alta. Nós teremos a reunião essa semana do Banco Central Europeu e esperam-se medidas de estímulo à economia. Nos Estados Unidos sairão os números do emprego e também o crescimento econômico de abril. Espera-se em abril já dados mais positivos em relação ao primeiro trimestre que os Estados Unidos teve um crescimento baixo no primeiro trimestre, 1% negativo em relação ao último trimestre de 2013. Acabou de sair a pesquisa Fox e o IPCA 2014. A previsão é a mesma da semana passada, fechando o ano com 6,47%. Já a inflação 2015, semana passada 6%, agora 6,01%. O que realmente caiu foi o PIB de 2014, a semana passada a previsão 1,63%, agora 1,50% de crescimento 2014. 2015, 1,96% a previsão anterior, agora 1,85% de crescimento para 2015. Já a Selic, fechamento 2014, agora a pesquisa Focus, o pessoal está acreditando que vai cair um pouquinho. A previsão passada, 11,25%, agora 11%. Então o mercado, nesse momento, está acreditando que a Selic fique assim até o final do ano. Já a Selic 2015, era 12%, manteve 12%. Balança comercial, 3 bilhões, é o mesmo número da semana passada. Investimentos estrangeiros para 2014, é o mesmo número da previsão passada, 60 bilhões de dólares. E o câmbio 2014, era 2,45%, agora 2,40%. Câmbio 2015, 2,51%, agora 2,50%. Nós temos dois quadros que eu pediria para a técnica colocar no ar. Isso, esse aqui é a comparação do PIB de alguns países, do primeiro trimestre de 2014, perante o primeiro trimestre de 2013. A China continua ainda bastante na frente, com 7,4%, e o Brasil está mais ou menos no meio, 1,9%. Veja que ele está acima de Rússia, França e Espanha, esse crescimento do primeiro trimestre em relação ao trimestre lá de 2013, o primeiro trimestre de 2013. De qualquer forma, esse número não é muito alentador, mesmo porque se você pega a França e a Espanha, eles têm um PIB per capita muito maior do que o brasileiro, da ordem de 35, 30 mil dólares, e o Brasil é 12 mil dólares. Então, nós precisaríamos estar crescendo muito mais, crescendo ao nível da China seria o ideal. É um pouco de sonho, mas em todo caso é importante sonhar. O outro quadro, esse aí já tem mais dados e o querido internauta depois vai encontrar esses quadros gravados no sistema UOL, é só entrar no programa Momento Econômico, e aí você dá um par e pode observar todos os detalhes, mas o que chama atenção nesse quadro, na parte de cima, desde 2013, o que aconteceu com a taxa Selic, a barra vermelha em cima, vê que manteve em 11% nas duas últimas estatísticas sobre a Selic, e já o desempenho da inflação é o quadro, é a risca em amarelo embaixo, mesmo subindo tanto a Selic, nós tivemos aí sempre, desde janeiro de 2013, a inflação anualizada gerando em torno dos 6,5%, 6,30%, 6,20%, que ainda é muito alto. Logo abaixo, você tem o ranking dos juros reais na economia brasileira, comparativamente com algumas nações aí, China ainda, Hungria, Turquia, Polônia, Taiwan, Coreia do Sul. O Brasil, mesmo mantendo a Selic em 11%, é o país que mais tem juros reais, 4,25%, comparativamente aos demais países. O chama atenção dessa semana, nós, a fonte, a revista Exame, o Brasil perdeu a oportunidade de aumentar a taxa de poupança durante os anos de expansão e também o crédito externo barato. Isso aí nós estamos falando na década de 2001 a 2010, aproximadamente. E, sem economia, vai ser difícil crescer de modo sustentável. A poupança está diminuindo a cada ano e, hoje, nós estamos em 14% de poupança em relação ao nosso PIB. Segundo o banco Goldman Sachs, o responsável principal é o governo, que gasta demais e impede a formação de poupança. No Brasil, de hoje, a poupança do setor privado é de 18,1%. Enquanto que a poupança do setor público é negativa em 1,8%. Então, o total desses dois estamos na ordem de 16,3% de poupança no Brasil como um todo. Já o investimento aqui no Brasil está em 16,5% no setor privado e 2,4% no setor público e o acumulado está em torno de 18,9% de investimento. A taxa de poupança está diretamente direcionada com o nível de investimento. Nos países desenvolvidos, ou melhor, nos países em desenvolvimento, a média anual de poupança é da ordem de 33% e o investimento, 32%. Você tem aí China e vários países em desenvolvimento. Nos países desenvolvidos, a poupança é da ordem de 20% e o investimento também da ordem de 20%. Na América Latina, a média entre Peru, Colômbia, Chile e México, a poupança é 21% e o investimento 23,5%. Já no Brasil, a poupança, como a gente comentou lá no começo, está na ordem de 16% e o investimento 18,9%. Neste cenário, é difícil convencer alguém a poupar quando o governo não dá exemplo e, pior do que isso, encoraja a gastança. Infelizmente, é essa a informação que os números nos passam. Hoje, queridos internautas, nós estamos aqui com o André Coutinho. Ele é sócio-diretor e líder da prática de inovação estratégica pela Ciminetics do Brasil e América Latina. Trabalhos realizados em parceria com mais de 100 organizações. Professor de estratégia, empreendedorismo e inovação dos MBAs e programas executivos da Business School São Paulo e HSM. Co-autor dos livros Gestão da Estratégia e O Ativista da Estratégia, além de artigos publicados em revistas como Harvard Business Review, diretor do Centro de Inovação e Estratégia para a América Latina, com sede na IAE, que é Business School lá da Argentina. Bom dia, André. Bom dia, Matamati. E bom dia, internautas, ouvintes. Esses dados aí preocupam um pouco, não é? Quando você fala de estratégica, está ligado, não está? A história de estratégia no Brasil é interessante, porque antes de 94, que foi um marco da estabilidade econômica, era praticamente impossível falar em estratégia. E outra, no início dos anos 90, o Brasil decidiu, pelo menos o governo ajudou com isso, a entrar nesse jogo global que a gente vive hoje. Então, a história do planejamento estratégico no Brasil tem 20 anos, e em 94 começou um pouco esse exercício de começar a pensar a longo prazo. Nos últimos anos, o Brasil foi agraciado com dois eventos, que é a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, e que também ajuda você a olhar mais para frente, e faz com que as empresas comecem a discutir o que vai acontecer com as suas empresas nos próximos 5, 10 anos. André, como é que nós estamos aqui no Brasil falando de empresa relativamente a planejamento estratégico e gestão do planejamento? Como é que nós estamos? Olha, no geral, o Brasil amadureceu muito em planejamento estratégico. Nas nossas últimas pesquisas, salvo alguns setores, como por exemplo o varejo, e mesmo as pequenas empresas, em geral, os segmentos estão mais aparelhados. Eles têm gente hoje que faz pesquisa, estudos, trabalha todo o campo de indicadores, projetos. Mas eu diria assim, a grande dificuldade continua sendo, não a falta de ideias do que fazer para o futuro, mas a execução, realmente tirar essas ideias do papel. Esse tem sido o grande drama. E aí tem uma série de fatores. Eu acho que talvez o primeiro deles seja a dificuldade de você formular bons projetos. Então você falava aqui agora há pouco de que o Brasil está gastando mal, o governo especialmente está gastando muito mal. E esse é um pouco o reflexo. Faltam bons projetos no Brasil. Se você pegar, por exemplo, o BNDES, tem dinheiro de sobra, os fundos de Venture Capital, de Private Equity também estão querendo colocar dinheiro nos projetos, mas cadê os projetos? Então acho que a primeira barreira é a falta de bons projetos. E o segundo é uma questão de mentalidade mesmo, dos empresários, das empresas, de colocar recursos. Quando eu falo de colocar recursos, é recurso humano, financeiro, fazer lá o orçamento da estratégia mesmo. Quer dizer, o orçamento operacional a gente já domina bem. Agora o orçamento da estratégia e ter pessoas que realmente se empenham aí na execução da estratégia, acho que essa é a grande barreira. Quer dizer, essa então, ou essas são as grandes dificuldades das empresas em planejar a estratégia e depois executar a estratégia no Brasil. De certa forma, a estrutura do governo, quando eu falo governo federal, estadual, municipal, acaba dificultando isso? Sem dúvida. Isso vale não só para a empresa nacional, mas para a multinacional. As empresas costumam dizer que, apesar do governo, elas fazem alguma coisa. O governo não tem sido fácil. A criação de um ambiente favorável, um bom ambiente de negócio, é um fator essencial para que as empresas consigam desenvolver bons projetos e consigam dar perpetuidade à sua estratégia. Então, eu diria que é hoje o grande drama do Brasil, sem dúvida, estão em questões básicas. Infraestrutura. Então, qualquer estratégia não resiste a um produto parado no Porto Santos, ou mesmo um aplicativo que você cria aí para o seu celular, mas não tem rede, não tem banda. Enfim, a infraestrutura e também, por mais que a gente tenha feito uma boa lição de casa nos últimos 10, 20 anos, em termos de melhorar a nossa qualidade e eficiência, a gente vê pelos índices de produtividade que o Brasil ainda está muito aquém de outros países. E a produtividade está diretamente ligada à educação básica. É a capacidade das nossas equipes, das pessoas de fazer mais com menos. Então, eu diria que os dois problemas que o governo tem uma atuação direta são a infraestrutura e a educação. Isso afeta diretamente. A situação das empresas no Brasil. E como que as empresas, você assessora várias empresas no Brasil, como que as empresas, diante desse cenário que você comentou, podem minimizar os efeitos para ter a estratégia, uma boa consecução, uma boa execução dela? A gente vê um esforço grande. Primeiro, eu diria assim, a empresa tem que se instrumentalizar. O que eu quero dizer com instrumentalizar? Ela tem que ter pessoas capazes de fazer pesquisa. E quando eu falo de pesquisa, é pesquisa sobre mercados, sobre produtos, sobre necessidades do consumidor. Quer dizer, é uma estrutura de pesquisa, de uma maneira geral. E assim, a tua capacidade de fazer pesquisa, ela é diretamente proporcional a você ter boas ideias, a você ter bons projetos. Então, você precisa entender o que está acontecendo no mundo, novas tendências. Alguns chamam isso de inteligência, colocar uma inteligência, serviço das empresas. Então, esse é um primeiro fator. E o segundo, eu diria, é ter uma boa gestão. E aí, uma boa gestão passa por ter bons indicadores, um bom monitoramento sobre os projetos, uma boa gestão de projetos. Então, eu diria que, um lado tem um lado de inteligência mesmo, de captura de tendências, de informações sobre o que está acontecendo em termos sociais, tecnológicos, econômicos, mas também, internamente, ter uma boa gestão de projetos, uma boa gestão de indicadores, indicadores e por aí vai. Como, André, as empresas podem transformar a estratégia num diferencial de crescimento, num diferencial de sucesso? Sim. A gente tem conversado muito com alguns executivos, com alguns empresários, e o gráfico que a gente discute com eles é o seguinte, toda empresa quer crescer. Se pegar um horizonte de 5 a 10 anos, o crescimento é uma meta quase que para 100% das empresas, só que o crescimento, se você fazer a segunda pergunta para as pessoas, e falar assim, poxa, mas como é que você vai crescer? É fazendo as mesmas coisas que você já faz hoje, e a resposta é, é claro que é não, eu preciso fazer alguma coisa diferente. E essa lacuna, essa brecha que se cria, eu preciso de inovação. E quando eu falo de inovação, essa inovação, a tua taxa de inovação, ela pode ser de 5, 10, 20, 30% daquilo que você faz, mas você precisa ir em busca de novos mercados, você precisa desenvolver novos produtos, eventualmente entrar em novos negócios. Então, você precisa de inovação no negócio. Se você permanecer o que você já é hoje, por muito tempo, eu diria que a tua tendência é estancar, é estancar enquanto empresa, enquanto negócio, e ainda mais correr o risco de ser comprado por alguém. Os chineses estão muito agressivos hoje, os coreanos. Tem dinheiro. Enfim. Esse é um jogo, eu diria que hoje, ele está muito mais dinâmico. Você hoje deixar de pensar em estratégia e colocar a inovação dentro da estratégia, e essa taxa pode variar de 10, 15, 20%, ele se tornou quase que uma necessidade. André, André, as empresas de porte, com certeza, tem já uma filosofia de trabalhar com a estratégia e buscar com a estratégia o sucesso. Agora, a estratégia também é importante para todo nível de empresa, média, pequena. Agora, imagino que a dificuldade é maior ainda para essas médias e pequenas no Brasil, mas eles não podem tirar essa ferramenta, esquecer. A gente, por acaso, esteve conversando com alguns empreendedores e a grande dificuldade da pequena negócio, de colocar planejamento de longo prazo, estratégia, é você tirar realmente algo que é natural do empreendedor. A estratégia existe na pequena empresa, mas ela está muito na cabeça do empreendedor e quem começou o negócio. E para fazer essa migração, para você, que muitos chamam isso de você profissionalizar a empresa, quer dizer, você tirar a estratégia da cabeça do empreendedor e começar a disseminá-la e exercitá-la com mais gente, com outras pessoas, enfim, esse é o grande desafio. E se o empreendedor não fizer isso, o empresário não fizer isso, ele vai correr o risco de não crescer. Na verdade, ele não consegue crescer, a limitação de crescimento ela é grande, porque ele não consegue compartilhar a visão, não consegue compartilhar a visão e por aí vai. Quer dizer, muito provavelmente quem não planeja a taxa de insucesso é muito maior. É muito maior. É que você não consegue crescer, atingir aquele ponto de crescimento, você acaba ficando pequeno para sempre. Então você precisa do planejamento, você precisa se organizar, se estruturar, e por aí vai. Agora, para o planejamento, para quem faz planejamento, as tecnologias são fundamentais. Sem dúvida. Ainda continua válido, nos dias de hoje, todas as tecnologias de que a gente chama de inteligência de negócio, business intelligence, onde você faz a captura de indicadores do negócio nas várias áreas, área operacional, área comercial, área financeira, mas também balance for card, por exemplo, que é um outro instrumento bem interessante, mas também para fora. Hoje, com o Big Data, que é uma grande promessa, ele promete uma inteligência e sofisticação de dados que não se tinha antes. Então, hoje, você consegue, com o Big Data, saber como é que está, por exemplo, a favorabilidade da tua marca nas redes sociais, na internet, em questões de minutos, segundos. Então, inteligências como essa, onde você começa a capturar dados de fora da empresa, elas são tão ou mais importantes do que as informações internas dos sistemas de business intelligence. Então, a combinação desses dois é o que as empresas estão chamando hoje de inteligência, inteligência de negócio ou inteligência estratégica, vamos dizer assim. Então, hoje, a tecnologia, ela é fundamental. André, eu preciso pedir licença a você, eu preciso pedir licença aos internautas, nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Música 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 Olá, meu nome é Jax Grimber. Estarei com vocês aqui na TV Geração Z toda quinta-feira às 11 horas da manhã para falarmos sobre empreendedorismo, gestão de pessoas, negócios, oportunidades e a sua carreira. Não perca, nesta quinta-feira, às 11 horas. Até lá! Olá, para você que quer entrar em forma e com saúde, você não pode perder o meu programa aqui na TV Geração Z, o programa em forma. Eu espero você toda segunda-feira, das 2 às 3 da tarde. Até lá! Saúde! Olá, internautas! Já estamos de volta hoje, conversando com o André Coutinho, ele que é sócio-diretor da Ciminetics. No primeiro bloco, nós falamos sobre planejamento estratégico e a gestão do planejamento. Nesse segundo bloco, nós temos duas perguntas gravadas e depois nós vamos falar de inovação. Podemos colocar as perguntas no ar? Isso! A primeira, quem perguntou, foi a Juliana. Como a gestão de desempenho pode ajudar no processo de colocar a gestão estratégica em prática de forma integrada? Sem dúvida. Todo o movimento de desempenho começou aí, enfim, tem vários autores, acho que um deles mais forte, o Caplan Norton, lá de Harvard. Eles tinham como objetivo deixar as empresas mais instrumentalizadas com indicadores não financeiros. Até então, a prática nas empresas era uma prática ainda muito voltada para controle de orçamento, controle financeiro. E aí se procurou balancear um pouco mais a gestão com indicadores não financeiros. Então, daí se começou a se praticar, a falar em gestão da estratégia, que é uma gestão mais balanceada, onde você olha desempenho em recursos humanos, desempenho operacional, desempenho comercial e por aí vai. Então, a empresa tem que fazer de alguma forma algum tipo de monitoramento, seja ele mensal, trimestral ou anual, de indicadores para saber se a sua estratégia está no rumo certo. Porque não existe estratégia certa ou errada, você coloca a sua estratégia no ar para a implementação e você está testando ela. Então, os indicadores te dão uma ideia se a sua visão, se a sua hipótese está sendo confirmada. Então, a empresa que faz a estratégia e não faz gestão, ela está num voo cego. Ela não consegue ter dados e fatos que mostram, poxa, será que eu realmente estou no caminho certo. E aí, como eu disse, essa gestão de desempenho hoje, ela vem sendo cada vez mais exigida que as empresas tenham dados de fora. Porque o cenário, como já deu a tudo. Como parâmetro, né? É, o parâmetro. O cenário muda muito. O cenário é econômico, o cenário político, tecnológico. Então, tecnologia é impressionante a quantidade, o número de tecnologias que surgem, né? De lá fora, enfim. E você precisa colocar um radar aí para tentar capturar, no mínimo acompanhar essas coisas que estão acontecendo, né? Você precisa entender e para que a tua estratégia também, ela não perca a validade, né? Tem até uma autora, que é a Rita, que vai estar agora na HSM, na Expo Merit, esse ano. Ela fala até de que a estratégia no mundo de hoje, ela tem no máximo dois ou três anos de validade, né? Você tem que ficar, cada dois, três anos, tem que mudar de estratégia, porque ela já não vale mais, né? Ela já não vale mais. Então, para isso, você precisa criar essa gestão de desempenho. Tanto interna, como tentar olhar o que está acontecendo no mundo. Tem uma outra questão, que é a Thalita, que perguntou, com que periodicidade as empresas devem rever seu planejamento estratégico? Você já falou um pouco. Eu falei um pouco, é. É, se eu perguntar para essa autora, ela vai dizer dois ou três anos é o prazo, né? Ela até usa a expressão, o fim da vantagem competitiva, né? Ela fala assim, poxa, você tem que tomar cuidado do que a tua... Você hoje tem uma boa estratégia, mas a tua estratégia tem prazo de validade, né? Mas eu diria assim, você tem que olhar muito a dinâmica do teu setor, né? Então, assim, existe algum setor, eu vou dar um exemplo, o setor de telecom, né? O setor de telecom, telefone celular. Se você não mudou a tua estratégia todo ano, você está fora do mercado. Porque como a tecnologia muda muito, né? E a dinâmica dos mercados, enfim, e próprio o marco regulatório da telefonia também, ele é muito dinâmico. Se você não estiver atento a essas mudanças e você atualizar a tua estratégia todo ano, você está fora do jogo, né? Agora, tem setores aí em que você consegue ter uma sobrevida aí, né? Pega o setor aí mais de infraestrutura, né? Construção civil, enfim. Você consegue montar uma estratégia, cinco, dez anos, claro, com pequenos ajustes ao longo do caminho, aí você consegue manter uma estratégia, né? Então, vai muito da dinâmica do teu setor, né? Essa periodicidade. O assunto inovação é muito importante. Você comentou no primeiro bloco a questão da produtividade da mão de obra no Brasil, que ela é baixa. Um dos fatores que falta no Brasil é inovação. É muito pequena a inovação no Brasil. O que você pode falar de inovação e como é que nós estamos em inovação no Brasil? Sem dúvida. Infelizmente, o Brasil, enquanto empresários e lideranças políticas de governo, a inovação não esteve na agenda nem do governo nem das empresas. Essa é a grande verdade. A inovação ficou esquecida por muitos anos e sempre foi um esforço de poucas ou pouquíssimas empresas, instituições, a gente pode contar no dedo, né? Por exemplo, a Embraer, que teve grande apoio ali do centro tecnológico, o ITA, o ITA e o CTA. A Petrobras, que desde que foi criada já instalou um centro de pesquisa em águas profundas. E mesmo o agronegócio, que tem aí a belíssima contribuição da Embrapa, que faz pesquisa aplicada. Então, tirando exemplos como esse, que a gente chama de ilhas de inovação, o Brasil como um todo é um país que tem a taxa muito baixa, é um país onde pouco se inova. Já nos últimos anos, parece que o governo e os empresários acordaram, o governo criou uma lei, que é a Lei do Bem, isso é em 2004, que é uma lei que favorece uma aproximação maior com universidades. Então, o governo, ele te dá basicamente incentivos fiscais e também ele te dá uma série de artifícios aí onde você consegue fontes de financiamento, enfim. Mas você precisa estar próximo da universidade, né? Que esse é um dos grandes problemas do Brasil, que é a pesquisa aplicada, né? É a pesquisa científica, tecnológica, aplicada à realidade dos negócios. E nos empresários, né? Essa postura mais empreendedora, né? De você tomar risco, de fazer pesquisa mesmo, né? E errar, né? Porque eu acho que no fundo você faz pesquisa, você vai errar, né? Pega a indústria farmacêutica, né? Quantos milhões, às vezes bilhões, o pessoal gasta, às vezes, para tratar o câncer e às vezes nada, né? Não sai nada. Você tem que ter essa mentalidade de pesquisa, né? E no Brasil isso sempre foi muito prejudicado, né? O empresário brasileiro sempre teve mais preocupado em fechar a conta, né? Em gerenciar custos do que em fazer pesquisa, em olhar para frente, né? Novos produtos e tal. Então, o cenário hoje é um cenário, felizmente, é um cenário mais positivo, eu diria. Quer dizer, existe essa sensibilidade hoje. Para vocês terem ideia, hoje existe um negócio chamado MEI, que é a Mobilização Empresarial para a Inovação. A CNI puxou isso, a Confederação Nacional da Indústria, que reúne já muitos empresários, né? É como se fosse uma agenda de inovação do país mesmo, né? Um compromisso até de elevar os índices de pesquisa e desenvolvimento no país, enfim. Esse é um quadro, felizmente, mais positivo aí, olhando para frente. Mas o Brasil continua ainda muito defasado, né? O empresariado hoje, ele investe muito pouco em pesquisa. E o investimento em pesquisa, em inovação, é uma grande aposta, né? Mas também, se você não fizer, eu diria que a inovação, a pesquisa forte na inovação, é a garantia do crescimento futuro. Eu acho que o Brasil hoje patina no crescimento, em parte, pelo problema da mão de obra, que é consequência da falta de investimento e inovação. E isso é tremendamente necessário. André, você comentou que a CNI está com um projeto na área da indústria, com várias vertentes. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim. É, isso veio tarde, mas veio, né? A CNI, ela ajudou a viabilizar a Embrapa, né? A Embrapa é uma quase cópia do modelo da Embrapa, né? A Embrapa surgiu na década de 70, porque não conhece, né? É a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. E, sem dúvida, graças à Embrapa, nós temos o agronegócio que nós temos hoje, né? Com pesquisa de ponta na área, por exemplo, transgênica, né? Soja transgênica, pesquisa na área de fertilizantes, de herbicidas, enfim. A Embrapa, ela deu um impulso incrível para o agronegócio, a ponto de tornar hoje uma das referências no mundo quando se fala de agronegócio. E a indústria, ela recebeu a Embrapa, que é basicamente, entre as iniciativas, né? Existe a criação de mais de 30 institutos de inovação no país, né? E esse modelo, ele vem muito inspirado pelo modelo alemão, do Instituto Fraunhofer, né? Onde você tem uma série de verticais tecnológicas, né? Por exemplo, você tem um instituto lá que vai pesquisar nanotecnologia, o outro voltado para robótica, o outro voltado para biotecnologia. Ou seja, é o tipo de pesquisa orientado para a realidade das empresas. Não é aquela pesquisa de universidade que não necessariamente é vinculada à realidade econômica, de negócio, né? Ou seja, é pesquisa realmente voltada para o negócio mesmo, né? Voltada para novos produtos, novas tecnologias, muito aplicada aí às empresas, né? Então, é uma aposta. E os primeiros centros de inovação aí, isso veio muito pelo Senai, né? Senai, ele já começou lá na Bahia e Santa Catarina. Você acredita, quando você começa com inovação, investindo em inovação, como você bem disse, muitas vezes você não tem o retorno. E às vezes até o retorno é difuso, né? Você começa a pesquisar uma coisa e acaba descobrindo uma outra, né? Agora, é interessante que os países desenvolvidos, apesar de desenvolvidos, apesar de ter uma renda per capita muito superior à brasileira, continuam investindo e você vê isso pelas patentes. O que registra em patentes, Japão, mesmo China, Estados Unidos, é surpreendentemente significativo se comparado com o Brasil, né? É, esse... eu vou citar dois exemplos que são referência para a gente que estuda inovação, né? Que é Israel e Vale do Silício, né? Vale do Silício nos Estados Unidos, na Califórnia, né? Quer dizer, esse espírito de você fazer experimentação, né? E mais, de você não ter vergonha de errar, você vai fazer lá dez projetos, sabendo que sete ou oito projetos, não mais dá certo, né? Só que os dois que você acertou, né? Eles vão mais do que pagar os outros oito, né? Então, esse espírito de você experimentar, errar, isso, ele precisa ser mais desenvolvido nas nossas empresas. Claro que tem um movimento aí forte hoje no Brasil, que é o movimento das startups, mas é uma parte pequena disso, né? As startups vêm muito aí nessa onda aí do digital, né? Nessa onda aí do sucesso do Google, Facebook, etc. Mas a digital é um pedaço disso. Então, se você pega um país como Israel, né? Que é considerada uma nação empreendedora, né? Você tem hoje startups tecnológicas na área de nano, né? Na área de robótica, né? Quer dizer, você tem hoje uma quantidade impressionante de tecnologias e esse pessoal, quer dizer, empresas como 3M, né? Empresas como General Electric, esse pessoal está de olho nessas startups de tecnologia, né? Então, falta no Brasil esse espírito mais de experimentação, de colocar realmente projetos para você testar e vai errar mesmo, né? Não tem jeito. Vai errar e vai investir dinheiro e uma parte desse dinheiro não vai ter retorno. Quando a gente fala de empreendedorismo, startup que você está comentando, eu pelo menos sinto que tem um desincentivo muito grande da parte do governo. No fim, ele cria mais burocracia do que facilidade. Foi criada a lei do bem, como você muito bem comentou. Mas essa interação universidade e indústria é pequena. O que fazer? Infelizmente, no Brasil, a gente vive um dilema, né? Que é o seguinte, né? A universidade realmente de qualidade no Brasil ainda é a universidade pública. Seja ela federal, estadual, né? E o que acontece? As empresas, quando vão conversar com os pesquisadores da escola pública para poder pegar o dinheiro do governo, o dinheiro da lei do bem, existe um dilema importante que é o seguinte. Quer dizer, toda vez que eu vou tentar fechar um acordo com essas escolas públicas, surge a questão da confidencialidade. Como a universidade é pública, é do interesse público que o resultado dessas pesquisas, elas sejam publicados. Só que imagina uma empresa, uma multinacional qualquer, vamos colocar aqui a Singenta, por exemplo, que é na área de defensivos, ou a BASF. Na hora que ela vai fechar esse acordo, você diz, poxa, mas eu queria a exclusividade, eu queria a confidencialidade da minha pesquisa. Eu estou investindo, eu estou com o dinheiro. Então, esse é um dos maiores nós aí para se resolver nesses acordos com pesquisadores, e o que dificulta a implementação dessa lei do bem. Agora, Estados Unidos e Europa resolveram isso. A integração com a universidade e a indústria é muito grande. E como é que eles resolveram? Qual o caminho que a gente tem que seguir, então? É uma quebra de paradigma. Ou seja, é você realmente deixar o setor privado entrar na universidade. Vou dar o exemplo do Vale dos Silícios. Você entra na Stanford ou na Berkeley, que são duas referências, você vai ver que tem prédios financiados pela Intel, você tem prédios financiados lá pela Dell, pela Google. Ou seja, não existe essa separação igreja-estado que tem entre universidade e empresa. As coisas funcionam de forma um pouco mais fluida. E o capitalismo, esse capitalismo voltado para o novo negócio, para o bem social, ele não tem preconceito. Tudo bem, é a universidade pública, mas vamos fazer negócios aqui. Vamos fazer empresas do bem, empresas que estão ajudando a humanidade. Então, ele tem um pouco essa filosofia aí. André, excelente. O tempo é muito pequeno. Nós já chegamos no final. Eu pediria para você as considerações finais, suas recomendações, para quem fala de planejamento, para quem executa planejamento e sobre inovação. Sem dúvida. Eu diria assim, o primeiro recado é realmente das empresas colocarem dinheiro e gente, ou seja, recursos, para fazer pesquisa. E aí é pesquisa no sentido amplo, de tendências, novas tecnologias, novos comportamentos sociais, enfim, o que está acontecendo na economia. E dinheiro também para fazer experimentação. Eu diria que são essas duas áreas onde hoje, talvez o país careça muito, que é fazer pesquisa e fazer, experimentar algumas coisas, fazer alguns projetos, algumas ideias. Esse seria o meu recado para as empresas de qualquer tamanho. Pequena, média ou grande. É verdade. Você que contou o exemplo de Israel, que é fantástico. Tem até um livro, vou até deixar aqui, que é a Startup Nation, que é um livro sensacional, que conta a história, por que Israel tem esse DNA empreendedor. É um livro fenomenal. André Coutinho, muito obrigado. Ele, que é sócio-diretor da Ciminetics, uma empresa especializada em planejamento, gestão. Mais uma vez, muito obrigado. Lembramos que essa semana nós teremos reuniões do Comitê de Péreces Contábeis Econômicas e Arbitragem, bem como no Rio e em São Paulo, do Comitê de Provisionamento do Risco Jurídico, o CPC. Confira a grade no site da Anefac, www.anefac.com.br. Querido internauta, muito obrigado e até a próxima semana. E aí E aí E aí